Bom dia, galerinha! Hoje é a nossa aula 53. Hoje é dia 9 de julho, quinta-feira. Teremos a nossa roda de leitura, roda dos beats, atividade complementar, projeto socioemocional e a nossa tarefa de casa. Bom dia, crianças! Hoje é dia 9, quinta-feira. Vamos, então, para a nossa historinha? A Tia Pátia escolheu esse livro aqui, mas antes vamos cantar a nossa música? Para ouvir o som do mosquitinho e as batidas do seu coraçãozinho, pego a chavinha e tranco a boquinha. Vamos lá? A autora é Alessandra Pontes Roscoi e a ilustração é de Luciano Fernandes. O Minhoco Dorminhoco acordou apaixonado. O Minhoco Dorminhoco 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 eu quero ver outra história acontecer. Olha só como tudo vira e não há pontos sem nó. De longe e de perto. E agora beija a minhoca sempre do lado certo. Minhoco apaixonado. Quem conhece aí a historinha do minhoco apaixonado e a musiquinha dele também? Vamos cantar então? A tia Paty vai ajudar. Cantem daí. Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca. Não dou, não dou. Então eu vou roubar. Minhoco, minhoco, você está ficando louco. Você beijou errado, a boca é do outro lado. Vamos lá pessoal, para o Bits de Palavras são os meios de transporte. Caminhão Carroça Carro Moto Trem Trem Navio Bicicleta Trator Avião E barco Vamos lá, turminha, para o nosso Bits de imagens? São as aves. Beija-flor Colibri Uirapuru Uirapuru Pombo Arara azul Pato do Ártico Avestruz 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 Árpia Tucano Tucano E gavião real Tucano Tucano Vamos lá para mais uma curiosidade dos Bits? Olha aqui, essa ave. Quem sabe o nome dela? É o gavião real. Olha lá. Ele é muito bonito. Vamos lá conhecer um pouquinho dele? Pessoal, o gavião real é a maior ave de rapina do Brasil e do mundo. Rapina, pessoal, é aquele animal que ele consegue fazer uma... A captura de sua caça muito rápida. Então, eles são animais carnívoros, tá bom? Aves de rapina é um termo utilizado para caracterizar as aves carnívoras, que apresentam determinadas adaptações para a caça ativa. No geral, elas possuem um bico curvo e afiado. Tá vendo o bico dela que é curvado? Ela tem um bico bem curvado e bem afiado. Garras poderosas e fortes, além de uma excelente visão e audição. O gavião vive em montanhas nas margens de rios e lagos e até mesmo à beira-mar. Alimenta-se de moluscos, crustáceos, peixes e até serpentes. Até as cobras eles comem. Lagartos comem... Lagartos comem pássaros, comem animais com uma preguiça. Á дня... As pernas deles são bem curtinhas e os pés e garras são suficientes, fortes, para permitir com que a ave pegue seu alimento. Então, ela agarra... Vamos supor, um passarinho que vai comer ou uma cobra, ela pega pelos pezinhos aqui, ó, que é muito forte as garras. dela e ela leva até um lugar seguro para ela poder se alimentar. Então, ela é uma ave muito rápida. Gostaram? Vamos lá para o Bits de Artista, é o Pisanelo. São Jerônimo. São Bento em Penitência. Nossa Senhora com Santo Antônio. Retrato de Jovem. Nossa Senhora com Santo Antônio Abade. A Anunciação. E Retrato de Gentil Homem. Vamos lá, crianças, conhecer mais um pouquinho sobre os Bits de Artista e essa obra aqui de Pisanelo. Olha lá, que bonita. Essa obra aqui se chama Retrato de Jovem e ela encontra-se ali na coleção particular de Bergamo. E quando o pintor desenhou, pessoal, essa obra, ele conseguiu trazer a sua identidade e personalidade para ela. Ele usou delicadeza e elegância ao pintá-la. Então, o que é de destaque nessa obra é isso, é a identidade de Pisanelo. Gostaram? Vamos lá, crianças, para o Bits de Quantidade é do 21 ao 30. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 29, 30. Vamos agora, pessoal, para a nossa atividade complementar? Vamos colar no caderno? Então, vamos lá, então. Está falando assim, ó. Pinte de amarelo o que for fruto. E pinte de vermelho o que for flores. Muito fácil, não é mesmo? Eu acredito que sim, né? Vocês são muito espertos, né? Então, vamos para a nossa atividade no caderno? Agora, turminha, vamos para mais uma atividade complementar no caderno. Vamos colorir? Vocês estão vendo aqui uma paleta de cores, tá bom? Isso é o que os artistas, sabe aquelas obras de arte que nós sempre vemos nos Bits, não é? Nós sempre acompanhamos, a Tia Patti sempre mostra aí para vocês. Aqueles artistas usavam para pintar uma paleta de cores. Olha só que legal, não é mesmo? Aqui dentro está falando a cor que você vai pintar como se fosse uma tinta, tá bom? Olha só, ó. Aqui está falando para você colorir de verde. Então, você vai pintar somente esse espacinho de verde. Aqui está falando para você usar o branco, depois o cinza, o rosa, o preto, o amarelo, marrom, laranja, lilás, azul e vermelho. Super fácil, não é? Ah, Tia Jaque, será que eu posso colorir o pincel? Tudo bem, sem problemas. Super fácil essa atividade, não é mesmo, meninas e meninos? Vamos lá agora, Jardim, para o nosso projeto sócio emocional? Vamos lá, vamos pegar a nossa postila, Luquinha? Ah, vamos lá então? Tudo ok, Pedro? Matheus, tudo certinho? Já está em mãos? Maria Alice, conseguiu pegar? Então, vamos lá, Cecília? Mônica e Cebolinha e Magali cumpriram com as regras e recolheram o lixo. Circule qual deles pegou mais papel e faça um X em quem pegou menos. Quem será que conseguiu pegar mais papel? Tá bom? Então, você vai fazer um círculo em quem pegou mais e um X em quem pegou menos. Super fácil, não é mesmo, turminha? Vamos agora, turminha, para a nossa tarefa de casa? Cubra os pontinhos. Olha só, olha quantos movimentos diferentes nós temos nessa tarefa, não é mesmo? Então, você vai pegar o seu lápis grafite e vai passar por cima desses pontinhos, tá bom? Super fácil, tá? Depois, vocês poderão pintar a pipa. Tia Jaque, Tia Pathy, que cor que é a pipa? Vamos usar a nossa cabecinha, Cecília? Tá bom? Os meninos aí que gostam de soltar pipa, o Matheus, o Pedro, o Luca. Será que o César também gosta? Eu acho que sim. Geralmente, a pipa é a brincadeira favorita dos meninos. A pipa pode ser colorida, tá bom? Vamos colorir essa pipa bem legal. As meninas também podem soltar pipa, tá bom? Catarina, Cecília, Maria Alice, Maria e a Ana Helena. O sucesso é sua meta. Siga em frente sempre, tá bom? Ó, beijos pra vocês. Amanhã tem a nossa live, sexta-feira às 9 horas da manhã, tá bom? Fiquem ligadinhos. Beijos pra vocês e até amanhã.